Bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que vocês estejam assistindo, né? Tô aqui, minha gente, de manhã agora, são 9h40 da manhã, tô aqui lavando roupa de novo, mais um pouquinho. Vou recolher as que eu estendi ontem, guardar e tô botando mais pra lavar, pra estender, aproveitar que o tempo tá bom, né? E como eu vou viajar. E, minha gente, hoje o dia tá assim, ó, bem corrido. Pra completar, né, de praxe, meu carro quebrou, meu marido tava tentando consertar lá de última hora, olha isso. Tentou consertar ontem, não deu certo, aí hoje ele foi, comprou outra peça, oremos com fé em Deus, vai dar certo, senão a gente vai ter que ir de ônibus, não que isso seja um problema. Mas, acaba dificultando, né, um pouco mais. Até porque a viagem é bem pertinho, dá 40 minutos só de viagem, se a gente for de ônibus, além de ser mais demorado, ainda vai sair até mais caro e é mais desconforto, né? A gente tem que ir até a rodoviária, descer na rodoviária de lá, depois pegar algum Uber, transporte, sei lá, até aonde a gente vai, que é uma pousada. E, gente, essa pousada, eu vou, assim, ó, desde que eu era pequena, do sindicato dos funcionários públicos daqui de São Vicente. Então, como minha família inteira, bem dizer, funcionário público, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu marido, enfim, fora outros parentes, a gente sempre vai pra lá, porque é bem baratinho mesmo. E tô aqui, ó, ainda tentando me organizar, sabe? Ainda não arrumei tudo. Ontem eu tinha iniciado, aí fui fazer janta, fui fazer uma coisa que eu não mostrei pra vocês, que eu fiz... Eu fiz o beijinho do meu filhado de pote. Gente, aqui tem um quilo de beijinho, dois leites condensados, fora o coco e um creme de leite. E comprei essa caixinha aqui pra por dentro. Aí eu vou colocar dentro, tá? Aí ontem eu comecei lavando a louça, lavei um pouco, mas ainda sobrou alguns restinhos, porque eu recebi uma ligação, né? Acho que vocês viram uma fotinha aí no último vlog que eu coloquei. E daí eu parei, eu fiquei assim, ó, mais de uma hora no telefone. Tinha umas duas horas brincando que eu fiquei no telefone. E acabou que já tava super tarde, eu precisava editar o vídeo ainda. Fui dormir uma e pouca da manhã. Mas enfim, acordei agora, vou terminar isso rapidinho. Pelo menos meu marido acordou, já adiantou, lavou a casa toda. Então só preciso adiantar isso e arrumar as malas. Lavar essa loucinha, arrumar a cama. Essas coisinhas aqui atrás é coisinha de emergência pra levar pra viagem. Então preciso organizar e bora lá, que daqui a pouquinho ainda tenho que fazer a minha unha. Então preciso lavar essa louça antes de fazer a unha, né? Gente, pro meio dia, terminei agora de fazer as unhas, né, gente? Minha sobrancelha também tá precisando ser feita, tá horrível. Mas é isso. Chique pele da Colorama, o nome do esmalte, tá? E, minha gente, agora bora terminar aqui de arrumar as coisas, arrumar a mala. Não vou ficar mostrando tudo pra vocês, porque eu tô com muita pressa. E senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Mas já volto. Agora são uma e meia da tarde. Preparei aqui um almacinho super rapidinho. Enquanto o papel só termina de arrumar o carro. Graças a Deus, ele conseguiu arrumar. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E eu vou mostrar pra vocês o que que eu vou comer. Depois de ontem, ó, eu só refoguei ele com ervilha e cenoura raladinho. Fiz uma calabresa cebolada e uma saladinha de repolho com tomatinhos. Temperei a salada com sal, azeite e limão. Meu jejum deu 15 horas e 30 minutos, tá bom, minha gente? O de ontem eu esqueci de falar pra vocês, mas deu 15 horas de jejum ontem, tá? Ali já está as coisas em cima da mesa, ó, que eu já arrumei tudo. As sacolas pra levar. Então bora papar. Só esse pro Rafael terminar de arrumar ali e só vou depois do almoço limpar a cozinha, né? Da louça que a gente sujou. E espero em Deus seguirmos em paz e segurança. Amém. 4h10 da tarde, finalmente estamos indo pegar a entrada. Olha, foi difícil, viu? Era um caba pronto, eu tava pronto. Mas, graças a Deus, agora estamos todos juntos. A Laura e meu afiliado foram no carro com meu pai. E daqui a uma horinha, mais ou menos, a gente chega e eu mostro pra vocês. E chegamos no paraíso. Ai, gente, é tão gostoso aqui. A Laurinha chegou ali agora, ó. No carrinho do meu pai. E eu vou mostrar depois pra vocês com mais detalhes. Ai, que coisa bonita é essa? Ai, meu Deus, que coisa bonita é essa? Ai, os dois amores da minha vida. Os dois amores da minha vida. O Kikutuku tá com vergonha. O Kikutuku tá com vergonha. Tá com vergonha dos amores da Dinda? A Laura gosta de aparecer pros amores, né, filha? E aí, como foi de viagem? Tudo bom, meu filho da Deus. Foi, meu Deus, não acredito. Tem biquíni. Tá doida? O sol já foi embora. E agora? Mas eu vou nadar. Mesmo assim? Então tá bom. Aqui é a área da piscina, gente. Olha que gostosinho. Aqui é os chalés, ó, coloridinho. Piscina. Lá atrás tem um verde, um lago. Ali tá meu afilhado. Coisa mais bonita. Da Dinda nadando. Aqui ela é piscina adulta. E essa daqui é infantil, ó. Que é mais rasa. Aí temos mais chalés. Tem minha família ali, ó. Laurinha vendo nadar. Rafael, meu irmão, meu pai e minha mãe na rede. Mais chalés. Aqui é o refeitório. Não, aqui é a sala de jogos. Lá atrás da sala de jogos tem o refeitório. Que amanhã eu mostro pra vocês onde a gente toma café. Ali é a área de churrasqueira. Aqui é a Laurinha indo nadar. Tu vai nadar, filha? Tanto brinquedo, meu Deus. Água tá quente ou gelada, filha? Mais ou menos? Gelada. Gelada, meu Deus. Dá um mergulho pra esquentar. Eita, meu Deus do céu. Olha como ela nada, gente. Olha. Olha o Vitor Hugo lá nadando também. O tucutuco da Dinda. Mas é lindo esses amores da minha vida, viu? A minha sereia, meu Deus, mãe. E, gente, aqui é o nosso recanto, o nosso paraíso. Eu venho pra cá desde que eu era pequena. E é assim, ó, uma delicinha. Laurinha aqui nadando. E eu vou mostrando pra vocês o nosso fim de semana prolongado. Maravilhoso. 6h20 da noite, tô morrendo de fome. E ninguém foi no mercado ainda, meu Deus. Então não tem nada pra comer. Graças a Deus, eu tinha trazido essas rocinhas aqui pra Laura. E é isso que eu tô comendo agora. Porque dá não pra aguentar. Não tem nada, nada, nada pra comer. Então, ó. Bom. E aqui é o salão de jogos. Estão jogando ping-pong, ó. Tem ping-bolinho. Tem snook, né? Laurinha correndo. Comou banho depois da piscina. São 7h30 da noite agora. Tô aqui. E a gente vai pro mercado. Comprar alguma coisa pra comer. Ou se o mercado estiver fechado, né? Porque feriado já tá tarde. A gente vai comer em algum lugar. É, mãe? Gente, minha mãe é muito gata, não é? É muito linda, meu. Ô, mãe, todo mundo fala que tu é novinha. Que tu é gata. Que tu é bonita. Gente, obrigada, viu? Se o massageia é meu ego. E a gente veio parar numa pizzaria. Pedimos esfirra. Esfirra um real. Cara, e vamos aqui, ó. Rafael, exagerado, pediu sei lá quantas esfirras. De carne, de queijo e de calabresa. Esse que eu vou papar agora. E vou tomar um tiquinho de coca. Não tomei que não tá. Não sei nem se eu vou tomar mais. Tá bom, hein? Pelo jeito, parece que a massinha é sequinha. Pelo jeito, parece que a massinha é sequinha. Muito boa. Muito gostosa. Bem, esse aqui, ó. Sem nada, gente. Que baratinho, hein? Que baratinho, hein? Que baratinho. Que baratinho. Que baratinho. Muito bom. Chegou a hora da sobremesa. Eu já tomei sobremesa. O que você comeu? Juva. E eu vou comer agora e vou mostrar pra vocês. Olha a língua azul. E eu vou comer minha sobremesa agora e vou mostrar pra vocês. Mas vem a chocolate que a Laura já tá aqui, ó, atacando. Eu quero só chocolate. Só que a moça perguntou se eu queria confete também e eu não gosto. Mas eu falei, ah, pode pôr, porque aí a minha pequena come, né? E ela nem espera nem eu falar que pode. Já tá aqui, ó, atacando. 9h50 da noite. Chegamos agora a pouco. Fui arrumar as camas, né? Deixar organizadinho. Gente, sinceramente, eu tô assim, ó, cansada. Com vontade de dormir já. Tá friozinho aqui, como vocês podem ver. Tô de casaco. Mas tá bem gostosinho o clima. Quero aproveitar pra descansar um pouco mais. Amanhã eu acordo cedo e aproveito o dia inteiro. E eu vou... Sim. Ele vai ter pra mim? Te bloqueio? Não, pode ser só um. Vai, pai. Mas não, volta pra mim, então. É minha voz de novo e de novo. Agora eu te bloqueio e... Então, eu vou... Tá friozinho aqui. Tchau. Tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma